Tsunami, também conhecido como maremoto, é uma série de ondas gigantes que se alastram pelos oceanos até encontrar algo que os parem. Essas ondas são formadas pelos mais diversos níveis de perturbações. Erupções vulcânicas, deslizamentos de terra, quedas de meteoritos e muitos outros acontecimentos podem causar um tsunami. Embora muitos passam despercebidos, outros são lembrados até hoje, pelas proporções absurdas. Então acomode-se confortavelmente e esteja pronto para ver algo realmente impressionante. Indonésia, 2004 No dia 26 de dezembro de 2004, quando a Terra tremeu sob as águas do Oceano Índico, poucos podiam imaginar o alcance e a gravidade das consequências. O tsunami provocado pelo intenso terremoto atingiria 14 países, a maioria na Ásia, com uma força devastadora. Em meio à destruição, 226 mil pessoas perderam as suas vidas e paisagens inteiras foram transformadas. Não se tratava apenas da mais marcante tragédia causada pela natureza no século 21. Segundo as Nações Unidas, era o pior desastre natural já registrado. Sem avisos, o primeiro país a ser atingido foi a Indonésia, 30 minutos após o tremor. O tsunami deixou 1,8 bilhões de pessoas desabrigadas e 469 mil imóveis foram danificados ou destruídos. O prejuízo ultrapassou os 10 bilhões de reais. Chile Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o centro do Chile. Este foi o sexto maior abalo sísmico já registrado e o mais poderoso a atingir o país. O terremoto deu origem a um tsunami que devastou mais de 500 quilômetros da costa do país. O desastre ocasionou mais de 500 vítimas fatais e cerca de 9% da população tiveram suas casas destruídas. Seguradoras estimaram o prejuízo da tragédia de 2010 em pelo menos 4 bilhões de dólares. Em 2010, a falha de autoridades do Chile em alertar cidades do litoral para tsunamis após o terremoto fez a população ficar completamente despreparada para ondas gigantes de até 15 metros que arrastaram cidades inteiras. Alguns moradores dormiam enquanto as ondas chegaram arrastando carros e casas pelo caminho. Tsunami de gelo Em 2019, um fenômeno que foi chamado de tsunami de gelo foi registrado às margens do Lago Eri, em Ontario, Canadá. Com altura máxima de 12 metros, o tsunami gelado e impulsionado por fortes ventos apresentou blocos de gelo que avançaram derrubando casas, árvores e postes, principalmente na cidade de Hamburg. Os blocos de gelo que se levantaram da superfície do Eri, um dos grandes lagos, chegaram a uma rodovia que margeia as águas do lago em uma das regiões mais frias da América do Norte. Gruelândia Um vídeo mostra pescadores da costa oeste da Gruelândia correndo para fugir de um tsunami. A gravação, publicada no canal Lisset Studios, mostra o desespero dos pescadores na tentativa de escapar do fenômeno. Nas imagens, é possível ver que a maré está subindo aos poucos e a água já começa a atingir dois pequenos barcos atracados na beira da praia. Porém, os homens ainda se mantêm por perto, como se avaliassem a situação. Os homens começam a se movimentar quando percebem que a força da água vai aumentando gradualmente. Uma das pequenas embarcações é puxada pela força da água e desaparece. É neste momento em que um homem de roupa amarela puxa o companheiro pelo braço pedindo para que deixe um lugar. Japão O dia trágico começou às 14h46 do dia 11 de março de 2011 no Japão, quando o terremoto de 9 graus, o mais forte na história do país e um dos 5 mais poderosos do mundo, provocou ondas de 10 metros de altura. A população foi alertada para o tsunami, mas não deu tempo. Em 15 minutos, as ondas chegaram ao litoral arrastando barcos, carros e até casas. A água passou de 4 metros de altura e avançou cidades adentro por mais de 4 quilômetros, num cenário inimaginável de destruição. Cidades inteiras desapareceram debaixo d'água. No aeroporto de Sendai, aviões ficaram boiando como se fossem brinquedos de plástico. 2.500 pessoas desapareceram e nunca foram encontradas. Outras 230 mil pessoas ficaram desabrigadas e parte delas não pôde voltar para casa. O terremoto e o tsunami de 11 de março de 2011 entraram para a história do Japão como a maior catástrofe no país depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945 na Segunda Guerra Mundial. Foi publicado na internet um vídeo impressionante que mostra o momento exato da chegada do tsunami a uma cidade japonesa. O cinegrafista Amador mostra a velocidade e força com que a onda varre tudo que encontra pela frente. Protegido nas escadas que levam ao morro, o cinegrafista começa as imagens assim que a água começa a invadir as ruas da cidade. Em poucos instantes, carros começam a ser arrastados pela água que não para de subir em velocidade impressionante. Em dois minutos, carros e caminhonetes já são parte da onda e flutuam como se estivessem no meio de um rio com correnteza. Um barco virado aparece no meio dos escombros. Uma casa inteira desliza pelo lugar onde era a rua e ao longe pode se ver uma dezena de pessoas tentando se salvar em cima de mais escombros. Tsunami em piscina Um tsunami deixou 44 feridos em 2019 no parque aquático Yulong Shuyuin, na cidade de Longjin, na China. Os turistas se divertiam em uma piscina de ondas quando grandes ondas surgiram e atingiram os banhistas. Inicialmente, afirmou-se que um funcionário do parque teria definido erroneamente o nível de ondulação na configuração máxima. Mas segundo o periódico South China Morning Post, provavelmente houve um problema de energia na sala de controle da atração. Em um vídeo registrado por banhistas que estavam fora da piscina, é possível perceber a gravidade do acidente. Ilha Samoa Samoa é uma ilha que fica no meio da Oceania. O local foi atingido por três tsunamis que gerou ondas de 4 a 6 metros de altura. Isso ocorreu após a ilha sofrer um terremoto de 8.3 na escala Reacher. O desastre devastou a ilha e deixou mais de 700 óbitos. Ilha Salomão Um total de 20 tsunamis desde 1897 já tiraram a vida de pelo menos 123 pessoas nas Ilhas Salomão. O que vemos é que os tsunamis ocorrem com relativa frequência nesse lugar, mas ainda não de forma excessiva. O maior tsunami já registrado nas Ilhas Salomão atingiu uma altura de mais de 12 metros. Este tsunami ocorreu em 2007, tirando a vida de 50 pessoas. Localizado no meio do Oceano Pacífico, o tsunami deixou milhares de pessoas desabrigadas. O tsunami também foi resultado de um abalo sísmico de 8,1 graus de magnitude. Kezenuma Em 2011, o Japão viveu a sua pior tragédia que atingiu o país desde a Segunda Guerra Mundial. O terremoto seguido de tsunami que deixou mais de 18 mil vítimas. O terremoto de magnitude de nove desencadeou ondas gigantescas na costa, transformou cidades em pilhas de destroços e desencadeou o pior acidente nuclear desde Chernobyl, em 1986. O governo gastou bilhões de dólares para ajudar a recuperar as comunidades que ficaram em ruínas. Os trabalhos incluíram a elevação da terra para proteger as localidades de futuros tsunamis e a limpeza da terra contaminada por radiação. Um vídeo feito por moradores mostra as ondas arrastando tudo o que vê pela frente, deixando as pessoas desesperadas. Destruindo o casamento O mar havaiano não estava para peixe em julho de 2022. Ondas gigantes destruíram uma festa de casamento em Kailua, Kona, Havaí. Riley e Dylan Murphy já tinham se preparado para condições chuvosas durante a sua festa ao ar livre que aconteceu ao Palácio Hulier. Uma tempestade tropical estava prevista, porém a chuva acompanhou fortes ventos que causaram ondas gigantes. Os convidados gravaram um momento impressionante em que o mar invadiu a festa enquanto corriam para fugir da água. Em entrevista à emissora de TV havaiana KON, o casal explicou como tudo ocorreu quando o casamento foi destruído pelo mar. Nós estávamos começando a mover algumas coisas quando, de repente, essa parede enorme surgiu. Por sorte, não tinha mais comida em nenhum dos contêineres e o bolo, felizmente, ficou a salvo. As ondas gigantes também atingiram duas casas de um cômodo em Kailua, na costa do Havaí. Uma das moradoras, Issa Sloan, relatou a situação ao jornal local Havaí News Now. Meu condomínio foi atingido pela primeira vez e alagou tudo. Condomínios no caminho do meu foram completamente destruídos e muito danificados. Felizmente, todos estão seguros. Para tentar amenizar os estragos, os moradores da região se juntaram para fazer um mutirão de limpeza no dia seguinte do desastre natural. Mini-Tsunami Em 2019, após o forte terremoto de magnitude 7 na escala Reacher que atingiu a Grécia e a Turquia, um pequeno tsunami causou inundações na cidade costeira turca de Seferi Rizar. Embora nenhuma onda destrutiva tenha sido relatada, o nível de água subitamente subiu um metro e inundou grande parte da cidade turística, de 44 mil habitantes. As águas arrastaram vários objetos pelas ruas e muitas embarcações que estavam no porto de Yates da cidade se soltaram de seus ancoradouros. O vídeo publicado no Twitter mostra água arrastando mesas, cadeiras e outros objetos por uma rua. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever no nosso canal? Além disso, deixe o seu joinha e compartilhe com todos que puder, afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!